E aí gente, beleza? Aqui quem tá falando é o vinho do Wap Salvage e hoje a gente vai trazer mais um x1 de fruta aqui no canal do Wap Salvage né gente E hoje vai ser a disputa entre a fruta da magma vs a dogue gente, exatamente, vai ser a fruta do almirante magma vs a fruta do catacore gente Essa disputa vai ser top, beleza? Bom gente, mas antes de começar o vídeo né gente, se alguém quiser aparecer aqui no canal do Wap Salvage Aqui nos meus vídeos gente, é só você comentar aqui embaixo e bora gravar junto gente, a participação de todos é bem vindo aqui no canal Me adicionem no Roblox gente, é vindo Tobias, fechou? Me adicionando, manda mensagem que a gente grava, fechou? Então bora começar esse x1 Tá gente, trazendo a primeira pergunta gente, qual que é o melhor pra se farmar? Bom, pra se farmar gente, como a gente sabe, as melhores frutas são as que a gente tem um mecanismo Tridente, malança, ou se transformar num buda ou algum animal mitológico né Só que no entanto gente, a fruta dogue, ela é muito boa pra farmar gente Porque ela possui o golpe V gente, que ajuda demais com o farm Porque a gente pode ficar literalmente Uma distância da área, aperta o V e ainda você consegue controlar o soco gente E o soco vai acumulando, chegando a 3, 6 mil de dano gente Que é bem útil para fazer um PVP gente Os ataques são forte, dá um dano legal assim de se fazer E não são tão difíceis e eles carregam rápido gente Tá gente, a fruta da magma gente, ela também é boa pra farmar gente Porque a fruta da magma, ela tem aquele golpe que dá um dano de mais ou menos 9 mil de dano gente E aquele golpe lá no oceano, caçando o Seabish gente Ele é muito útil, porque o Seabish ele vai receber um dano muito forte Como ele tem 100 mil de vida gente, ele vai perdendo fácil Porque cada golpe 9 mil E tem vários golpes que você consegue combinar entre eles Fazer um dano, um passar de 30 mil fácil gente Então vai ser fácil pra você farmar gente No entanto, farmar em ilha normal é um pouquinho mais complicado tá A fruta magma sim, ela é boa pra farmar no mar tá Agora pensando agora em PVP gente Não, PVP com certeza a melhor é a Doggy tá A Doggy em PVP cara, ela dá um dano caótico cara Ela é muito boa pra PVP gente Você consegue fazer literalmente uns danos Passa facilmente de 20 mil cara É muito doido Muita gente utiliza essa fruta pra fazer PVP gente Por exemplo Tem mais ou menos o famoso Kit Bont gente Que a gente utiliza um Kit Bont pra gente fazer um Caçar os jogadores Fazer um PVP bom e etc Nesse Kit Bont gente A gente tem O estilo do Deus humano Que hoje em dia tem até o do sangue que Tá considerado como o S ou a Q Temos a CDK aqui Ou a Triver Katana tá Não importa qual das duas Dizem que a CDK é melhor tá E pra terminar a fruta A Doggy gente Uma combinação perfeita Você consegue fazer com esses três estilos aqui gente Porque ela é muito boa pra fazer um PVP Pra caçar bonde Pra fazer PVP Mano, ela é sensacional gente Beleza? Já a Magma gente Ela é boa pra PVP Ela sim Ela dá um dano caótico gente Só que no entanto Se o jogador for muito rápido Ele vai conseguir desviar gente Tá Já a fruta Doggy Ela foi feita pra você Caçar até jogador rápido Você consegue mirar Onde você quer bater Com seus socos e tal Você consegue girar aqui no mapa Você tem um X Que você consegue pegar uma distância Onde você quer Tá vendo? É muito útil pra jogar um PVP gente Aí a gente pode até pensar na bonde já gente Então em PVP e caçar bonde Com certeza a Doggy ganha um ponto tá Aí fica três para a Doggy E um para a Magma Porque ela é muito boa pra isso gente Ela é sensacional Eles até consideravam essa fruta Como a melhor do jogo gente Pra vocês verem como a fruta é boa Beleza? Hoje em dia eu não sei se ela é melhor Que a Fantasma tá gente A Fantasma tá muito roubada Tá muito forte E a Mamute também Tá muito forte essas duas Então quando eu for fazer um X1 com as duas Vai dar uma briga ferrada gente Beleza? Mas em Em PVP eu vou dar também um ponto pra Magma Tá? Mas pra caçar bonde Se ela não é boa tá? Então eu prefiro só deixar com a Doggy mesmo Tá? Agora esse Locomover Ambas as frutas possuem um transporte tá? Na Magma a gente tem um passeio de fera E você também consegue correr pelo mar Só que você caindo na água você já consegue correr E na Doggy a gente tem a rodinha Que a gente consegue desviar Sobe até parede cara Que é bem útil pra fazer um Pra se Locomover gente E também de bônus ainda Você consegue causar dano nos NPC Cara Olha que legal É como fosse a fruta da fumaça gente Você De vez você fazer um Bombardeiro Você consegue Literalmente Atropelar o NPC Que você tiver enfrentando Tá gente Agora pensando nos ataques Nos ataques mais fortes Começando aqui pelo Z de cada fruta No Z da Magma A gente tem o Ducha de Magma Que a gente segura o Z E solta várias bombas de Magma Que vai acumulando Que é bem útil Quando você segura E aqui no Z A gente tem apenas um golpe Você segura Você faz esse famoso Bíceps gigante E depois você solta E faz uma mão E você tem uma distância longe Pra caramba Vocês podem ver Assim gente Nesse caso aqui Eu prefiro dar um dano É Eu prefiro dar um ponto Pra cada uma Tá Tudo bem A fruta magma Ela pode dar um dano maior Pode gente Só que no entanto A distância que isso aqui chega Gente É muito longe Olha isso É muito Você pode ficar matando Um NPC De uma distância longe Cara Então Pra ser justo Eu prefiro dar um ponto Para as duas Tá Agora no X Gente No X da Magma A gente tem o ataque vulcânico Que a gente corre Dá um monte de soquinho No jogador Depois joga ele longe Que é bem interessante E na Adogue A gente tem o famoso Redemoinho de biscoito Que a gente consegue acertar Aonde o jogador estiver Gente A gente faz esse famoso Rio de pasteuraria Ai caramba Rio de pasteuraria é top Tá legenda Essa tradução Tá muito boa Tá gente Nesse caso Eu prefiro o da Dog Porque o da Magma Ele dá um tranco Sim É legal Mas o da Dog Você consegue pegar Uma distância Bem longe Também Então é muito Aquele lá Não pega uma distância Tão longe É De bem que ele não pega Tão longe Assim Esse aqui Ele chega nele Mas quando a gente Tenta nesse aqui Ele está mais ou menos Ali Vou tentar Aí Espertei Eu botei errado É A distância É razoável Não é tão Longe Mas também não é perto Tá bom Aí nesse caso Ainda Eu prefiro A da Dog Tem uma Uma tradução Muito engraçada Aqui E ela Pega uma distância Razoável Gente Não é tão longe Que nem o Z Mas É bem útil E dá um dano De 4 mil De dano Então é bem útil Pra você Fazer PVP Ou pra matar NPC Aí no C da Magma A gente tem o Cão de Magma Que a gente faz aquela Joga tipo uma Uma Magma E se o jogador Estiver nesse local Ele vai receber dano Se ele estiver mais pra cá Não vai dar absurdamente Nada Naquele jogador Eu acho esse golpe Da Magma Muito ruim Gente Esse é o pior Da Magma Que tem É o Cão de Magma Tá E na Dog A gente tem O perfurante Aqui Que a gente vira uma rodinha E depois explode Gente Também faz Nossa É uma explosão Top demais Vocês viram isso Você vira uma rodinha Depois você vira o famoso Homem-Aranha De biscoito E depois ainda faz Um Redemoinho Cara Tipo Cara Que animação Doida Esse aqui Tá da hora Você chega até o jogador E depois Você faz o dano Cara É sensacional Gente Olha isso 3 mil de dano Ainda dá É muito bom Esse golpe Beleza Então nesse caso Também Sem dúvida Esse ponto É pra Magma Pra Dog Tá Pra Magma não Porque cara Esse golpe aqui É sensacional Cara Muito bom Imagina fazer isso No PVP Cara O dano que vai dar Gente Nossa Vai ser Top Cara Top demais Gente Agora pensando No V No V da Magma Aí Ataque da Magma É sensacional Que é aquele Tempestade Vulcânica Cara Passa Dá 9 mil De dano Gente Esse ataque É caótico Acho que é o mais Forte do jogo Gente E o V Aqui da Dog Dá Mais ou menos Uns 6 mil De dano Por aí E na Dog A gente meio que De vez Fazer uma Mega explosão Caótica Que nem a da Magma Gente Aqui a gente Faz vários Socos E consegue Acertar O jogador Nesse caso Gente Cada uma Merece Um ponto Porque Cara Os ataques Da Dog Estão Caóticos Estão dando Uns danos Muito bons Só que O V da Magma É o que dá Mais dano Gente Ele é muito Forte Cara Tipo É muito forte Mesmo Beleza Gente Agora Trazendo o F No F Na Magma A gente tem um Passeio de Ferna Que a gente Voa no famoso Dragão de Lava Pelo cenário E é bem útil Pra se locomover E na Dog A gente tem a rosquinha Que dá dano E ainda consegue Andar pela água Gente E também sobe Parede Gente Então é muito útil Você chegar nos lugares É muito bom Gente Isso aqui Cara Quando eu vi Que dava dano Nos NPC Cara Eu fiquei Muito feliz Tá Agora Atrasando as próximas Perguntas De combo E melhor No geral Gente Pô gente Melhor em combo Gente As duas São boas Tá Tanto uma Quanto a outra Você consegue Fazer combinação Tá Claro A fruta magma Em si Ela tem uns golpes Caóticos Então você não precisa Nem utilizar uma espada Ou um estilo de luto Porque Mano Só ela já dá um dano Sensacional Gente Só que A Dog Cara Ela faz parte Do kit bond Gente Então mano Ela é muito boa Pra você farmar Gente Então Farmar Caçar bond Cara Ela é muito boa Tipo Boa demais Beleza Como Essa combinação Olha isso Eu já dei 21 mil De dano Nesses NPC Que tão invadindo Aqui o Castrel Gente Ela é Fruta Sensacional A Dog Por isso Que ela é Meio difícil De se conseguir Uma das mais Difíciles Do jogo Porque Cara Ela é Muito boa Mas Isso não quer dizer Que você não pode Utilizar O estilo de luta Ou a CDK Com a magma Você pode Utilizar Também Nada te impede De te utilizar Só que No entanto Você não precisa Porque ela já é Caótica Sem o estilo De luta E sem a espada Só que No entanto Como eu disse Para vocês A magma É um pouquinho Mais difícil De você Mirar Tá bom Você precisa Ter uma Uma mira Bem precisa E você tem Que treinar Com ela Não adianta Você chegar Com a magma Imagina Que o jogador Vai morrer Fácil Para você Gente Não vai Se o cara Tiver de dog Vai dar Um mega trabalho Para você Então Você precisa Treinar Não adianta Você tentar Ir na raça Não Que vai Ser complicado Bom Aí é melhor No geral Vou deixar Aqui para vocês Responderem Qual vocês Acharam Melhor No geral Se vocês Preferem A fruta Do catacolho Uma fruta Boa Para fazer PVP Caçar Bonte Ela É boa Para se Locomover Ela Ela não É logia Muita gente Considera Ela como Logia Mas ela Não é Logia Ela apenas Ele O usuário Ele desvia Porque ele Possui um Haki De observação Muito forte Que ele Prevê o futuro Mas não Quer dizer Que essa fruta É logia Tá bom Elementar São Coisas Que você Não consegue Tocar Você não Consegue Tocar Na magma Você não Consegue Tocar Na luz Tocar No gelo É Na Na chama Isso que quer dizer Elementar Tá bom São elementos Já a fruta Logia Não é Logia Beleza E a magma Que é uma fruta Logia Boa para Ca1 Ca2 Ela Despertada Fica caótica Você consegue Caçar Ceabiche Facilmente Não tem Complicação Se você tiver Caça dos homens Peixe Então Gente Sensacional Você vai matar Facilmente O Ceabiche Ela tem Ou como vê Ela tem Um dano Caótico Que é o seu V O maior dano Que dá De qualquer V De qualquer Fruta Quer dizer Eu não sei Ainda Mamute E tirando A A Ghost E a E a fruta Da boa Hancock Ela que dá Mais dano É porque Os NPC Que ajudam Já acumula Dano Se ser justo As duas Dos amigos São mais fortes Tá bom Mas só ela Já dá 9 mil De dano Sem precisar De ajuda Bom gente Meta concluída A fruta Da dog Ganhou Espero que tenham gostado Do vídeo Se gostou De se inscreva No canal Compartilhe Com os amigos E até a próxima Anitos Beijo Silvinho